Sempre em respeito ao povo e a nossa amada nação, Brasil! Freire Gomes fez o depoimento mais longo de todos na Polícia Federal. O que isso significa? Vamos ver nesse vídeo. Olá, amigos do canal Vista Pátria. Eu sou a Débora. Muitos de vocês já me conhecem. Estou dando continuidade ao trabalho do Alan Frutuoso aqui no canal. Como vocês sabem, o Alan está impedido de exercer a sua profissão de jornalista devido a medidas cautelares. Por isso, contamos com o apoio de todos vocês para que possamos recorrer a essa injustiça que estamos passando. O link da nossa vaquinha está aqui no primeiro comentário. Desde já agradeço. Estamos com quase 3% atingidos da nossa meta. Dá uma olhadinha aqui no link e não esqueça que também temos o Pix que aparece aqui na tela. Desde já agradeço a todos. A honra, a bravura, o testemunho em defender a pátria. No último vídeo, nós vimos como o general Freire Gomes enrolou Bolsonaro até dia 23 de dezembro de 2022. Um dos motivos foram as ameaças e interferência dos Estados Unidos através de uma operação considerada incomum para os próprios diplomatas. Um esforço tão grande que fez com que um diplomata americano, que coincidentemente é sócio de uma empresa de chips chamada Texas Instruments, fosse acionados por ministro do Supremo Tribunal Federal para que construíssem rapidamente novos chips para as urnas brasileiras. Tudo teria que estar pronto até 2022. O acionamento foi feito pelo chefe de assuntos internacionais do Tribunal Superior Eleitoral, José Gilberto Scandiuzzi Filho, que ligou para o ex-embaixador Rubens Barbosa, a mando de Luiz Roberto Barroso. Barroso era até então o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um presidente muito ativo. Na mesma época que intercedia chips entre a Texas Instruments e a Nuvoton de Taiwan, o ministro também fazia questão de ir até o Congresso para dissuadir os parlamentares de aprovarem o voto impresso auditável. O esforço de Barroso garantiu os caríssimos contratos entre a vencedora da licitação para a construção das urnas, a empresa Positivo e as empresas americana e taiwanesa. Vale ressaltar que a operação só foi possível após a retirada do embaixador Todd Chapman. Ele tinha sido nomeado por Trump e não aceitou negociar com outras autoridades brasileiras que não fosse o presidente Jair Bolsonaro. De maneira completamente atípica, Biden não indicou um novo embaixador até a conclusão da operação para, segundo eles, salvar nossa democracia. Isso mesmo, Biden só foi indicar uma embaixadora em janeiro de 2022. Vemos aqui que a operação para influenciar o processo eleitoral brasileiro não constituiu apenas de ameaças aos militares. Também teve a contribuição para criarem literalmente 225 mil novos chips para as urnas eletrônicas usadas em 2022. Os Estados Unidos foram fundamentais para a conclusão do processo na forma que foi. Mas uma pergunta que é muito repetida aqui nos comentários é por que Bolsonaro não trocou o comando do Exército quando o general Freire Gomes disse que não executaria a ordem porque não queria 20 anos de problemas por 20 dias de glória? Bem, só Bolsonaro pode responder isso com exatidão mas um fator que provavelmente deve ser levado em conta é a falta de tempo. Vamos relembrar que Bolsonaro foi o presidente que mais trocou comandantes das Forças Armadas. Freire Gomes estava há menos de um ano no comando. Ele foi indicado em março de 2022 justamente porque Bolsonaro não acreditava nos comandantes. Uma matéria da Gazeta do Povo na época aponta um dos critérios usados pelo presidente para fazer a troca. O presidente não quer cometer o mesmo erro que cometeu com o general Edson Leal, o Puyol e procura nomes que sejam mais alinhados com o pensamento dele, o que é natural. A nomeação para o comando do Exército é dele, diz um militar próximo de um dos comandantes da Força. Por questão de antiguidade, os nomes que Bolsonaro tinha na mão eram Marco Antônio Amaro dos Santos e Laerte de Souza que não tinha alinhamento com o presidente. O Freire Gomes sempre foi fanfarrão. Gostava de vociferar durante os voos que participou ao lado do presidente que ele fazia e acontecia, com ele era tiro, porrada e bomba. Era comum ele fazer isso. Ele foi enrolando Bolsonaro a todo instante. Deem uma olhada nesse discurso antes das eleições. A estatura de uma Força Armada é nos momentos decisivos a garantia da soberania e independência de um povo. O Exército não para. Enfrentamos com o Denodo as mudanças e os desafios que se façam necessários na construção de um futuro de grandeza, de ordem e de prosperidade. O general sempre tinha discursos dúbios. É muito fácil julgar após os fatos, mas o cenário e o ambiente era outro. A escolha feita por Freire Gomes continua rendendo migalhas ao Exército. Isso pode ser comprovado na negociação da compra de 20 helicópteros Blackhawks dos Estados Unidos. Segundo os militares brasileiros, essa compra é uma peça-chave para a modernização da frota aérea militar brasileira. As sucatas americanas só podem ser adquiridas devido à escolha que o general Freire Gomes fez. Mas por que comprar sucatas ao invés de desenvolver a indústria nacional de defesa? Os militares brasileiros não aprenderam nada com a Guerra das Malvinas? Quando os franceses deram informações aos ingleses sobre mísseis comprados pelos argentinos, mísseis comprados dos próprios franceses. Mas os militares com certeza conhecem a história. O que nos leva a crer que a escolha por comprar sucatas seja na verdade baseada nos sigilos que esses contratos milionários ou em alguns casos bilionários proporcionam. Contratos que nunca são investigados e levam alguns generais a terem um estilo de vida bem acima do seu soldo. Mas diante de tudo isso, o que significa o longo depoimento do Freire Gomes? O general ficou respondendo as perguntas até duas da manhã de sábado. Tinha muito para falar na condição de testemunha. Segundo os vazamentos seletivos de material sigiloso oriundo da Polícia Federal, o militar teria confirmado a discussão de um decreto para intervir contra uma desarmonia entre os poderes. O que tem sido chamado de minuta do golpe, apesar de estar na Constituição. A Polícia Federal quer usar esse depoimento para contrapor o Tenente Coronel Cid, que terá que dar um novo depoimento e desta forma fechar a tampa do caixão. Pois a narrativa de golpe é ventilada na mídia e o julgamento não deve ser em lote, mas deve ter os mesmos resultados. Só resta mesmo o projeto de anistia, que não tem sido o foco dos parlamentares de direita. Estranhamente, eles preferem ficar fazendo conteúdo para as redes sociais do que trabalhar seriamente no projeto que pode ajudar várias famílias, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro. Se não focarem nisso e continuarem focando nas eleições municipais, vão acabar como capitão Assunção que continua preso por ordem do STF. Esse projeto que beneficiará famílias que foram levadas ao erro de acreditar nas forças do Estado, também pode ajudar os militares. Isso tem que ser usado pela direita como força motriz para aprovar o projeto. O general que posa como colaborador da Polícia Federal para fechar a narrativa, também pode virar alvo da esquerda. Vejam o que falou o homem de confiança de Flávio Dino. Capelli disse o seguinte. Faça um teste. Tente montar uma barraca na frente do QG do Exército. Você não dura cinco minutos. O general Freire Gomes revelou o óbvio. Os acampamentos golpistas foram autorizados e protegidos pelo então comandante supremo das Forças Armadas, Jair Bolsonaro. A justiça lhe espera. Se o Freire Gomes autorizou os acampamentos, se ele viu conversas, viu minuta do que seria chamado de golpe pela PF, ele também tem que ser indiciado. Porque se ele viu uma prática que a PF quer colocar como criminosa e não denunciou, ele foi conivente. Vocês não concordam? Ele não pode ficar só como testemunha. Se a pressão da esquerda contra o Freire Gomes for grande, pode ser que ele se complique. Ele se complicando, o projeto de amnistia pode ganhar força. O projeto de amnistia é a única via para livrarem o presidente Bolsonaro e os seguidores que foram presos. Agora, é importante lembrar, a operação americana para salvar a democracia foi iniciada durante o governo Biden. Se as instituições se prostaram e permitiram essa influência dos Estados Unidos, que acabou ajudando Lula, O jornalista exilado, Paulo Figueiredo, esteve com o Trump e garantiu isso. Vamos ver o vídeo. Dito a ele a situação, ele tem um carinho enorme pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o Trump sabe da injustiça, sabe o que eu estou passando, sabe o que o Bolsonaro está passando. Vários assessores do Donald Trump têm uma relação pessoal com o Brasil. O Felipe Martins é um cara conhecido e querido. O caso dele, inclusive, assustou muito o Trump. E lembrando, o Alexandre cometeu a loucura em 2021, no 7 de setembro, de deter, igual ele fez agora com o Sérgio Tavares, deter o Jason Miller, que na época era CEO do Getter, e já tinha sido o porta-voz do Trump e hoje é quase que o braço direito do Trump. Então, vocês pensam o seguinte, o Alexandre de Moraes já deteve e criou uma briga pessoal com o cara que é o braço direito do futuro homem mais poderoso dos Estados Unidos. E eu não posso dizer aqui o que o Trump disse, mas eu falo que caso ele seja eleito, o Brasil vai ser um assunto pessoal para ele. Ele falou aí várias coisas, mas aí Deus me livre, violar a confiança e dizer as coisas pesadas que ele falou, mas dá para dizer que caso o Trump vença, o sistema vai ter um adversário poderoso fora do Brasil. Apesar de não sermos uma colônia oficialmente, tudo indica que o cenário irá mudar depois das eleições americanas. Mas enquanto isso, algo precisa ser feito sobre os prisioneiros do atual regime. A amnistia é a coisa mais importante do momento. Obrigada a todos vocês que me assistiram até aqui. Não esqueçam de deixar o seu joinha se você gostou de mais esse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Verifique se você está inscrito no nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau!